Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Vamos lá ao caso de hoje. Toda terça e sexta, vocês sabem, eu venho aqui tentando trazer vídeos inéditos para vocês. Às vezes a gente traz histórias conhecidas, mas eu gosto de trazer casos de outros países do mundo. E vamos ao caso de hoje. Essa é uma história que ocorreu na Suécia. Um país lindo, cheio de lagos maravilhosos, pequeno vilarejo de New Bifolks. A cidade é tão pequena que só tem uma loja de conveniência, um restaurante e uma igreja. Helge Arnold Fossemo nasceu em 27 de julho de 1971 na Suécia. Ele tinha cinco irmãos e veio de uma família muito grande. A família dele não era religiosa, mas Helge começou a ir a uma igreja por vontade própria aos 12 anos de idade. Uma igreja, segundo ele, denominação pentecostal. E ele se juntou ao grupo de jovens dessa igreja. Ele era um participante ativo dentro da igreja. Em 1988, aos 17 anos, ele conseguiu um emprego em um café. E lá, ele acabou conhecendo o primeiro amor da vida dele, Elin Fossemo. E aos 18 anos, casaram e tiveram dois filhos. Mas tudo mudou quando ele encontrou uma mulher, Assa Waldau. Ela era a líder de uma seita cristã. E viajava pelas cidades pequenas, convidando as pessoas a unirem-se à igreja. Ela se denominava como igreja, mas eu a denomino como seita. Ela começou a persuadir as pessoas a se mudarem para um assentamento. E eles se juntaram a esta seita. E lá, cada um tinha seus trabalhos, seus próprios empregos e responsabilidades. Muitos deles relacionados à igreja. Na cidade, todo mundo conhecia o Helge. E ele acabou tornando-se um pastor. Mas os ensinamentos dele eram vistos como pouco ortodoxos. Ele falava sobre assuntos tabus, como S-E-X-O. Tem palavra que a gente não pode falar aqui no YouTube. E ele adotava uma abordagem bastante radical nos ensinamentos. Absolutamente radicais. O casal acabou tendo o terceiro filho e a família decidiu, então, contratar uma babá. A babá era Sara Svensson. Ela nasceu em 7 de abril de 1977, na Suécia. Foi criada em uma casa cristã. Quando a Sara tinha 11 anos, a mãe dela veio a falecer. E ela foi criada pelo seu pai. E ela era filha única. Ela se formou em enfermagem. Ela, no começo, ela começou a ir na igreja e desenvolvia o papel de intercessora. Seria aquela pessoa que ora pelos demais. O Helge conheceu Assa em um estudo bíblico. E eles ficaram amigos. E eles ficaram por muito tempo como amigos. É muita gente nessa história. Precisa prestar bastante atenção aqui nos nomes. Supostamente, ambos diziam que estavam recebendo profecias enviadas por Deus. E essas profecias ficavam em um arquivo no computador da Assa. A Assa se tornou amante do Helge. Ele pastor, ela pastora. Ele casado. O Helge disse que recebeu uma profecia. E essa profecia dizia. Eu sou o rei dos reis. Você é a rainha do céu. Eu tinha você em mente já na criação do mundo. E estou esperando por você desde então. Aí, ele conversando com a Assa, interpretaram que Deus estava falando pela Assa. Que desde o nascimento dela, ele estava esperando por ela para casar-se com Cristo. Isso mesmo. Então, em 1999, o Helge oficializou o casamento entre Assa e Jesus. Ele deu a ela um anel com sete diamantes. Um número ali sagrado entre muitos cristãos e judeus. Mas isso deixou a Elin, a esposa do Helge, com muitos ciúmes. E ciúmes era proibido na igreja. Então, a Assa disse ao Helge que se a esposa dele não mudasse isso da inveja, Deus iria levá-la para casa. Essa era a maneira que eles falavam quando alguém iria perder a vida. Levar para casa ou voltar para casa. Aí, o relacionamento entre o Helge e a Assa estava tenso depois disso. Aí, a Assa o elogiava de toda forma. Já o Helge dizia à Assa que ele poderia canalizar Jesus através dela para agradar a esposa de Jesus. Ou seja, ele começou a fazer massagens sensuais. Eu estou voltando aqui um pouquinho do passado. Que foi que evoluiu para essas coisas, esse relacionamento entre ele e ela. Então, para canalizar Jesus através dela. E são palavras dele, tá? Em dezembro de 1999, o Helge e a esposa Eline ficaram doentes. Era uma onda de doença que estava passando por lá e muitas pessoas já haviam adoecido. Aí, um vizinho foi lá checar se o casal estava passando bem e ele disse que bateu na porta do casal. O Helge abriu a porta e disse, não, minha esposa está no banheiro. Mas aí, o Helge disse que se deu conta que já havia passado muito tempo e a esposa dele não havia saído do banheiro. Então, ele arrombou a porta do banheiro e ele estava ali com o vizinho. E eles viram que a Eline estava na banheira, flutuando de bruços com a cabeça embaixo da água. Ela ainda estava de camisola e, aparentemente, uma ferida na cabeça. Eline perdeu a vida aos 27 anos de idade. O incidente foi considerado um acidente. O Helge tirou rápido os pertences da esposa da casa dele. Ele até alterou o relatório da autópsia para dar aos pais da Eline para remover o fato que uma substância medicamentosa havia sido encontrada no sistema da esposa dele. Segundo ele, ele removeu isso porque ele acreditava que a esposa dele tomou essa medicação para tirar a vida. Entrou na banheira e acabou dormindo e acabou perdendo a vida. Então, ele quis tirar essa parte da medicação porque a família dela ia ver a causa porque ela perdeu a vida. E eles iam ver que ela tentou tirar a vida dela. Tentou não, ela tirou a vida dela, segundo ele, e isso era um pecado. Então, ele não queria que os pais da Eline soubessem que ela tirou a vida, pois é isso que ele alegava. Rapidamente, ele resolveu repor a esposa dele. Não, não foi pela Assa, foi pela irmã dela, isso mesmo. A irmã dela, bem mais novinha que ela, uns seis anos. E eis que ele se casa com a irmã da Assa, com a Alexandra. E aí, lembra, o casal tinha filhos também, do primeiro casamento da Eline. Aí, ele resolveu que precisava de uma babá, lembra que eu falei? Aquela uma lá, né? A Sarah. E eis que o Helge começou a flertar também com a Sarah. O Helge estava aconselhando a Sarah e o marido dela, pois ela era casada. Porque o casamento da babá com o marido estava ali com problemas e logo em seguida, o marido da Sarah sumiu. A Sarah apaixonou-se pelo Helge e ele a convenceu a dormir com ele, mas insistiu que esses atos não eram para autogratificação, mas apenas para enviar uma mensagem para Deus. Mas ele nunca disse que mensagem era essa para Deus, que ele queria enviar através dela. O Helge ficou doente e ele ficou no hospital por um tempo. Mas ele não quis que a esposa dele, a Alexandra, fosse ficar com ele. Não! Ele quis que a Sarah fosse ficar com ele. Ele justificou para a esposa dele que... Por que tinha que ser a Sarah? Porque era uma batalha espiritual que a Sarah teria que gladiar com os espíritos ruins que estavam nele para ele poder se recuperar. Então, a Sarah ficou lá no hospital, gladiando. Quando ele teve alta do hospital, ele disse para a esposa dele que a Sarah teria que morar na casa deles, porque Deus tinha falado que a luta ainda continuaria. E a esposa dele foi dormir no quarto de hóspede, porque além de tudo isso, ela precisava continuar gladiando. A Sarah precisava gladiando ali, lutando com os espíritos dele. Então, a esposa foi dormir no quarto de hóspede e a Sarah dormia no quarto principal com ele. O Helge perguntou a Sarah se ela estava disposta a tirar a vida de alguém se Deus lhe pedisse. E ela disse que não, porque Deus poderia travar suas próprias batalhas. Engraçado, né? Como que ela não pensava que Deus podia travar as batalhas dele sem que precisasse da interferência dela gladiando à noite ali no quarto com ele? O Helge começou a dizer que ele estava recebendo revelações de Deus, que a segunda esposa dele iria perder a vida. E Deus disse a ele que ele tinha uma pessoa ideal para a vida dele, que era alguém muito, muito próximo dele. Ele disse a Sarah que Deus falou para ele que se o esposo dela não quisesse se divorciar, Deus o tiraria da vida dela. Vocês lembram que o esposo dela sumiu, né? Em 2003, a Sarah divorciou-se do marido, só que depois, como eu falei antes, lá atrás, o marido desapareceu e tal. Ele novamente perguntou para ela se ela estava disposta a tirar a vida de alguém em nome de Deus. E ela novamente disse que não, mas ela já falou um não com menos resistência do que da última vez. E eis que, surpreendentemente, Deus começou a mandar mensagem de texto no telefone da Sarah. Ai, gente, é isso mesmo. Um número novo, desconhecido, começou a enviar mensagens enigmáticas para a Sarah. A primeira mensagem disse, faça isso antes de novembro do dia 25, caso contrário, será tarde demais para você. Ela perguntou ao Helge se ele havia mandado essa mensagem para ela e ele disse, claro que não. Ele ficou muito bravo. A Sarah desculpou-se e mostrou a ele as mensagens e ele disse que Deus estava enviando mensagem de texto para ela. Ela, ah, ok. Então, nos dias seguintes, mais e mais mensagens de textos começaram a chegar. As mensagens falavam sobre os planos de Deus, que ele iria mandar certas pessoas para o céu e este era o único caminho para a salvação dela. É isso mesmo. Deus ia mandar umas pessoas para o céu, chamar para casa, como eles falavam, mas ia precisar da ajuda dela. E somente com a ajuda dela é que ela seria a salva. Em 8 de novembro de 2003, a Sarah recebeu uma mensagem de Deus para tirar a vida da Alessandra, a esposa do Helge, enquanto ela dormia em sua própria cama. A Sarah atacou a esposa dele com um martelo. No entanto, ela sobreviveu. Ela se defendeu. O Helge disse que isso seria mantido em segredo e a Sarah foi condenada a morar com o pai dela. Mas mesmo assim, apesar de ter sido banida, as mensagens de texto continuavam. E a esposa dele, Alessandra, sobreviveu. As mensagens ficaram mais e mais persuasivas e as convenceram de que tirar a vida da Alessandra era a única maneira dela entrar para o céu, pois certas pessoas precisavam voltar para a casa. O Helge começou a ter um caso com a esposa do vizinho dele, com a Anette. Então, vamos lá. A Sarah foi mandada para a casa do pai. A esposa dele estava dentro de casa. Ele não contente, começou a ter caso agora com a vizinha, com a Anette. Aí a Sarah começou a receber mensagens que ela teria que tirar a vida do marido da Anette, do Daniel e novamente da esposa do Helge, da Alessandra. Aí o Helge disse que a Anette teria que travar umas batalhas espirituais também com ele, no quarto dele, na cama dele. Aí ele chamou a Sarah de volta. Aí a Sarah volta lá para casa, né? Precisamos lá você ir limpando a casa e tal. Aí, olha a beleza. A esposa dormia no quarto de hóspede. A Sarah dormia na sala. A Anette ficava no quarto do casal, mas não a noite toda, porque ela teria que voltar para a casa dela, já que a Anette tinha um marido. Gente, eu não conseguia entender se o marido dela trabalhava à noite, ou ele não sabia, ou ele sabia. Me leva a crer que ele não sabia. A Sarah realmente acreditava que essas mensagens eram de Deus e ela tinha medo de ir para o inferno se ela não obedecesse a Deus. O Helge mandou uma mensagem para ele próprio, ele mandou uma mensagem para ele próprio, dizendo que ele recebeu de Deus no telefone dele, aonde Deus dizia que se a Sarah não fizesse o que ele estava pedindo, ela iria para o inferno. Aí ele mostrou essa mensagem para a Sarah. Falou, olha aqui, Sarah, Deus agora começou a mandar mensagem para mim também. A Sarah desenvolveu então um outro plano. Ela comprou um revólver com silenciador. Segundo ela, Deus enviou mensagem de texto, especialmente dizendo o modelo da arma e o silenciador. Em uma noite gelada, de 4 de janeiro de 2004, às 4 da manhã, a Sarah colocou uma máscara preta, cobriu os sapatos com plástico, vestindo um tamanho maior do sapato que o dela, para despistar a polícia. Ela empurrou a porta da frente da casa do Helge e a maçaneta estava convenientemente quebrada. A Alessandra estava dormindo, a Sarah tirou a vida da Alessandra no quarto. e ela seguiu para a casa do vizinho para eliminar o Daniel, porque Deus disse que tinha que também tirar a vida do marido Anete, como eu falei antes. Ela forçou sua entrada, mas a porta do quarto principal estava trancada. E sem saber o que fazer, ela telefonou para o Helge, que mandou que ela batesse na porta do quarto do Daniel. E a Sarah assim o fez. O Daniel abriu a porta e ela disparou nele. Ele caiu no chão, ela saiu correndo. Mas aí ela pensou, mas será que ele realmente perdeu a vida? Vou voltar lá para confirmar. Mas quando ela estava voltando, ela viu que as luzes estavam acesas. É que tinha um casal que morava lá na casa do Daniel. Gente, não sei se esse casal tinha alguma coisa também de canalizar mensagens fisicamente, não sei. Ou se era um casal que alugava, não conseguia achar nada disso. E eles ouviram os barulhos, então eles acordaram. Aí só que a Sarah falou, pronto, agora ferrou, né? Ela pegou, saiu correndo e foi embora. Ninguém viu a cara dela. A esposa do Daniel não estava na casa do Daniel naquela noite, a Nett. O Daniel ainda estava vivo e consciente. E ele descreveu quem disparou nele. Ele disse que era uma mulher. E pelo jeito, a forma de andar e tal, apesar de estar com o saco na cabeça, ele achou que ela lembrava a Sarah. O Helge, fingindo surpresa, correu para a casa do vizinho. O Daniel não conseguia falar, porque tinha sido cortado todas as possibilidades de comunicação. Aí o que ele fez? Ele começou a mandar mensagem de texto. O Helge recebeu uma mensagem, né? Ele correu lá. E quando ele chegou, um bom pastor, ele até acompanhou o Daniel até o hospital, fazendo aquele teatro todo. E ele pediu aos vizinhos que acordassem a esposa dele para contar o que aconteceu enquanto ele estava indo para o hospital com o Daniel. E foi quando os vizinhos foram na casa do Helge, que o Helge dormiu em quarto diferente da esposa. E aí é isso que os vizinhos encontram a Alessandra sem vida. Aí um dos policiais desconfiou logo de cara, porque quatro anos antes, ele foi, o policial que foi chamado na casa do Helge, Helge, porque a primeira esposa dele, Helge, peraí, quatro anos atrás, encontrada sem vida, agora essa daqui também. Ele já ficou ali cismado. Durante as investigações, as pessoas começaram a comentar que a primeira esposa do Helge foi encontrada sem vida, em circunstâncias estranhas. E as autoridades ficaram ainda mais suspeitas quando souberam que a Sarah já havia atacado a Alessandra com um martelo e isso não havia sido informado à polícia. E o Helge, para se levar pele dele, ele começou a dizer para a polícia, isso só pode ter sido a Sarah que fez. Ele disse à polícia, a Sarah já havia atacado a minha esposa. A Sarah, naquele dia, ela acabou indo para a casa do pai dela. No dia seguinte, a polícia a encontrou e ela confessou tudo. Mas ela não implicou o Helge na história dela, que ele havia encorajado a seguir as mensagens de texto de Deus. mas as autoridades pegaram no telefone dela dois números nos contatos recentes. E é claro que um daqueles contatos era o Helge. Porque ela ligou para ele na hora que ela bateu na porta da casa do Daniel. Ele não abriu a porta, ela ligou para ele, e o que eu faço aqui? Então, aquele número apareceu. E também havia um outro número do celular de uma pessoa, que era o celular de Deus. O Helge não tinha explicação por que a Sarah ligou para ele no meio daquela noite, plena 4h47 da manhã. Pois a polícia podia ver isso. A polícia acredita que o Helge tirou a vida da primeira mulher. Ele foi até levado a julgamento, mas ele foi absolvido. A promotoria acredita que ele deu uma medicação para a primeira esposa dele. Ela foi tomar banho, o remédio fez efeito e ele entrou lá, tirou a vida e trancou a porta. Mas nada conseguiu ser aprovado, ele foi absolvido. Em uma escuta telefônica, o Helge revelou para a Anette, a Anette é a mulher do Daniel, a amante dele reclamou como era chato visitar o marido dela gravemente ferido no hospital. O que me leva a crer que ela sabia que iam fazer isso com o marido dela, tanto que naquela noite, misteriosamente, ela não estava em casa. E o Helge reclamando sobre como era chato ter que organizar o funeral da esposa dele. E eis que um telefonema em particular entre a Helge, o Helge e um membro da igreja chamou a atenção. Eles chamaram essa pessoa para ser interrogado e finalmente as autoridades tiveram algumas informações que eles resolveram. Falei, peraí, peraí, tem uma coisa estranha aqui dentro dessa história. E agora, gente, vocês vão cair aqui. o número do telefone de Deus, sabe de quem que era aquele número? Era o próprio telefone da Sarah, que estava em posse do Helge. Eu não entendo, gente, essa moça não reconheceu que o número de Deus era o telefone antigo dela? Ela não. Não reconheci. Ele, de alguma forma, pegou o telefone antigo dela e mandava mensagens para ela. às vezes mandava para ele e ele mandava de volta para ela. E ali foram encontradas mil mensagens de texto e a polícia pôde perceber a manipulação, a coerção e que ela acreditava que realmente era Deus. Mas, para mim, isso nada faz sentido. Como que ela não reconheceu o número de Deus? Que era o número do próprio telefone dela. Mas, de verdade, ela não reconheceu. A moça tinha uns problemas ali. O Helge foi indiciado pelo ocorrido com a esposa dele, Alessandra, e a tentativa de tirar a vida do marido da Annette. Ele sobreviveu, o Daniel. O Helge foi julgado em 2004, condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 24 anos. Que eu acho um absurdo. A Sarah foi considerada culpada, mas foi considerada que ela estava mentalmente doente na época do ocorrido. E ela foi internada em um hospital psiquiátrico indefinitivamente. Em 2011, a Sarah foi liberada dos cuidados psiquiátricos em tempo integral. Começou uma nova vida depois de ser declarada segura para viver no meio do público em geral. Ficou pouco, não deu ali nem oito anos. Ela, aparentemente, se recuperou da doença mental. nos últimos anos, a Sarah começou a fazer aparições públicas e declarações sobre o que ocorreu em 2004. E o ambiente do que eles passavam lá, aquela congregação que se denominava pentecostal, mas aquilo era uma seita, em 2020, ela até escreveu uma carta explicando tudo. Ela expressou seus arrependimentos e desejou que nada disso tivesse acontecido em primeiro lugar. Ela detalhou que inicialmente ela achava que ela estava certa do que ela estava fazendo, mas por causa de alguns motivos religiosos. A Sarah agora sabe que não era de todo isso o caso, mas sim que ela estava sendo manipulada. Ela conseguiu um apartamento, estudou algo no ramo têxtil e agora tem total liberdade na Suécia. Eu não acredito que ela era mentalmente doente. Ela sim era uma fanática religiosa de uma seita. Se nós vamos agora designar que todo membro de uma seita que pratica um crime é um doente mental, então as prisões estariam mais cheias ainda. Existem pessoas que têm realmente doenças mentais, mas ela, eu duvido, ela se formou em enfermagem, era casada antes, trabalhava, ela teve o discernimento de comprar uma arma com um silenciador. Uma pessoa mentalmente insana no momento do ato não tem discernimento do certo ou errado. Ela sabia que o que ela estava fazendo era algo errado e para não ser pega ela comprou um silenciador para não fazer barulho na hora do disparo e fugir em silêncio. Esta conjuntura não é de alguém sem discernimento entre o certo e o errado. Para uma pessoa ser considerada inimputável, ou seja, a pessoa não estava ali no seu estado mental perfeito, a pessoa não tem discernimento do certo e o errado. Tinha, tanto tinha, colocou uma sacola na cabeça para esconder o rosto, colocou um sapato muito maior para dar a impressão que era de um pé de uma pessoa muito maior, comprou um silenciador para que não fizesse barulho e não acordasse os vizinhos. Isso é alguém encobrindo os passos. Nós temos pessoas e muitas aqui, como a Andrea e a Ates e muitas outras, eram doentes mentais. A polícia chegou e falou você fez isso? Fiz. não houve tentativa de encobrir e claramente viu-se ali no caso da Andrea e Ates e de tantos outros, eles estavam, não só a Andrea, mas outros, estavam realmente mentalmente doentes. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado e eles não tentaram encobrir porque não há isso. Você não sabe que você vai ser punida porque é errado. você não tem esse discernimento e ela teve. Ela era, quando eu fico falando, gente, ela tinha problemas, problemas que eu digo qualquer coisa, mas não me venha me dizer que essa mulher não sabia o que era certo e o que era errado. Em 2007, o Helge, ah, pasmem, casou-se na prisão com uma mulher que não teve o nome divulgado. Essa sim, eu diria que tem problemas sérios. Quem que vai na prisão conhecer um homem e casar com ele? e sabendo que ele pegou prisão perpétua? A gente tem doida, gente doida demais passeando nesse mundo. Em outubro de 2014, depois de cumprir 10 anos da sua sentença de prisão, foi determinado que ele poderia sair em liberdade condicional em 2020. No entanto, quando os promotores contestaram essa decisão, o Tribunal de Apelação de Koa declarou que Helge era obrigado a cumprir pelo menos 24 anos de prisão para que ele pudesse ser elegível para possível liberdade antecipada. Assim, aos 49 anos, Helge Fosmo permanece encarcerado na prisão de segurança máxima de Tidahom na Suécia, segundo alguns relatos. E agora, minha pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam que a Sara era mentalmente doente? Eu acredito que ela achava que era Deus. Aí você vai falar, mas uma pessoa que acha que é Deus que está mandando mensagem de texto não é doente? É uma outra história. É uma pessoa que tem crenças através de seita. É completamente diferente de quem tem problemas mentais. Toda pessoa que participa de uma seita tem problemas mentais? Se não tem, então, como que esse fenômeno ocorre? Você acha que a Sara era perigosa ou ela somente agiu daquela forma porque ela foi manipulada? Que se ele não existisse na vida dela, ela jamais teria feito isso? Pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Não esqueçam de deixar o gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom. e... o o o Legenda Adriana Zanotto